...as buscas pelo corpo do menino Pedro Gabriel, ao vivo Rubens. Chama o bonitão, tô de volta sim, amigos da TV Rapuã, nós estamos neste momento aqui acompanhando a saída do doutor Bruno Victor, que está acompanhando as investigações, aqui a varredura feita pelo cão farejador aqui no cemitério do Cristian Detor. Ele está prestando uma entrevista aqui aos demais companheiros, e nós vamos estar aqui ao vivo com ele para saber do que pode, do que se tem concreto desse trabalho feito aqui no Cristian Detor, mais precisamente no cemitério do Cristian Detor. Vamos ouvir o doutor Bruno. É, há essa possibilidade de vir ao tempo, o lapso temporal já de quase 30 dias, o aparelho de celular dele também, que estava com ele, sumiu. Então, há essa hipótese que não pode ser descartada e que realmente ele esteja em óbito. Mas, outras hipóteses investigativas, outras linhas de investigação, também não podem ser descartadas. Doutor Bruno, qual a conclusão desse trabalho aqui no cemitério? Eles, como eu falei, eles recebem uma amostra do odor da vítima, né, que é colhida através de calçados, vestes, usadas pela vítima em vida ainda, quando estava em vida. Então, ele recebe esse odor, que serve como amostra. Em relação a isso, ele faz um comparativo do odor da vítima com o odor do local, para tentar localizar o possível local onde o Gabriel possa ter... O doutor Bruno... Não, nada do contrário. O doutor Bruno, pelo trabalho feito aqui pelos creches farejadores, houve alguma consistência de que possivelmente o menino teria estado aqui nesse local? É, porque a possibilidade de ter estado existe, porque o cão se dirigiu até o local. Mas, isso é uma possibilidade também de ele ter feito uma volta, andou por aqui há cerca de 30 dias ou mais, não especificamente no dia em que ele sumiu, entendeu? Então, há essas hipóteses também que a gente está analisando e estudando com riqueza de detalhes, para cortar as arestas e chegar a uma conclusão positiva. A conclusão desse trabalho... Não tem informação de que ele está enterrado aqui, não. É só que ele passou aqui, é isso? É, a informação do cão é que, exatamente, ele passou aqui. Se ele tivesse sido enterrado por aqui, o cão teria localizado. A gente fez algumas escavações, impossíveis, em algumas hipóteses que o cão nos deu, mas não foram exitosas. Ok, as exerções continuam, né, doutor Bruno? Depois desse trabalho aqui, elas não cessam? Não, 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 a investigação ainda não foi concluída, há muitos detalhes ainda que a gente está investigando em relação ao caso, então, novas diligências ainda estão por vir. Doutor, 197, repetindo o canal para que as pessoas possam ajudar a polícia no sentido de solucionar esse desaparecimento tão misterioso, né, doutor Bruno? Exatamente, diz cá, 197, sigilo absoluto, diz denúncia para a gente tentar chegar aí e mais informações sobre o caso. Doutor Bruno, há possibilidade de alguém muito próximo a ele, de familiares, talvez, não se sabe, de estar envolvido nesse desaparecimento? Há essa possibilidade, doutor Bruno? Ou o senhor não pode adiantar esse tipo de informação? Não, por enquanto não há esse tipo de vínculo ainda, não. Não há nenhum vínculo em relação a isso, na investigação. Obrigado, doutor Bruno Victor, pela gentileza ao vivo. Ao vivo, nós estamos aqui concluindo os trabalhos. Portanto, a varredura foi feita aqui no cemitério, foi constatado que ele passou por aqui durante esses últimos 30 dias. No entanto, a possibilidade de estar o corpo aqui para os cães farejadores e para a equipe que veio foi totalmente descartada. Agora, como bem disse, doutor Bruno, no lapso temporal de 30 dias, aproximadamente, desaparecimento, é pouco provável encontrar o menino Gabriel ainda com vida. Essa é a afirmativa, mas consistente por parte do doutor Bruno Victor, delegado que está presidindo o inquérito, que investiga justamente esse desaparecimento do menino Gabriel, que aconteceu na região do Cristian Dentor, há aproximadamente 28 dias, aqui na nossa capital. Portanto, com imagens do Pantera Negra, Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Irapuan, a TV que a gente faz. Obrigado Rubens, um grande abraço para você, obrigado a todos, um bom final de semana para todo mundo, até segunda, lembrando que ao meio-dia...